Tivemos a pouco o recente lançamento de Anthem, que foi rodeado de polêmicas, opiniões diversas e deu o que falar e ainda está dando o que falar, seja por tweets, seja por críticas, seja por quem jogou ou quem não jogou. E agora temos pela primeira vez dados oficiais que estão trazendo números de lançamento de vendas de Anthem. E isso na verdade pode ser um problema ainda maior do que a gente esperava, porque parece que o game realmente flopou violentamente, pelo menos no Reino Unido. Olá galera, quem falou que vocês é uma era central, hoje eu estou aqui com o White e a gente vai trazer para vocês e vai explicar para vocês essa situação de vendas do Anthem e esses números que o game está fazendo por enquanto. Então, novamente, perigosíssimo para a BioWare, como a gente estava falando agora há pouco, o futuro de Anthem. Sim, sim, tanto para a BioWare, para o futuro dela, como também para a continuidade dos conteúdos do próprio jogo. Então, a gente tem fontes bem confiáveis até sobre as vendas do Reino Unido. E assim, Reino Unido é um mercado grande, né Lion? Então, claro que vai sair ainda Estados Unidos, mas enquanto não saem todas essas informações, todos esses dados, já dá para ter um parâmetro sabendo pelo Reino Unido, né? Que apesar dele ter vendido, ter sido o top de vendas, né Lion? Tem umas pegadinhas aí, né? Exatamente. Então, olha só galera, foi recentemente que a GFK, que é uma empresa de estudo de mercado alemã, trouxe dados, publicou resultados da primeira semana de vendas do Anthem. Os dados vão a partir do dia 18 de fevereiro, em que a gente vê a data de lançamento de Anthem. E de acordo com os análises, as ações da BioWare fizeram com que o jogo fosse o mais vendido dentre essa semana no mundo dos games no Reino Unido. Então, né? Vale lembrar que ele estava competindo aí com Far Cry New Dawn e também Metro Exodus, que também foram lançados esse mês. E com essas competições, apesar de tudo, Anthem foi o mais vendido essa semana no Reino Unido. Mas, vale também colocar em perspectiva que se a gente for comparar isso com outros títulos de peso que tivemos nas últimas semanas, ele ainda está perdendo aí, por exemplo, um Resident Evil 2 ou Kingdom Hearts, que até agora foram os que mais venderam em 2019. De acordo com o analista Daniel Amad, a primeira semana de venda de Anthem teve um total de vendas que foi apenas 10% das vendas de Destiny. Ou seja, apesar de Anthem ter sido o mais bem vendido nessa semana no Reino Unido, ele só vendeu 10% de Anthem. Cara, um décimo das vendas de Anthem é uma coisa preocupante. Porque mesmo que a gente coloque em perspectiva que quando o Destiny 1 foi lançado, a questão de mídias físicas ainda era uma coisa muito forte, e isso diminuiu um pouco hoje em dia, ainda não dá pra esquecer, né? Que ainda assim é uma queda muito brutal, né cara? 90% a menos que Destiny. Vale também botar em mente que esses dados são apenas de mídia física. Como eu acabei de falar, a gente teve uma queda sim de vendas em mídia física, mas especialmente na gringa, especialmente no Reino Unido, essa questão de mídia física continua sendo forte pra galera de console. A galera de PC não tem opção mesmo, tem que ir pra mídia digital. Mas pra galera de console ainda é uma coisa forte, ainda é uma questão muito cultural lá na Europa e nos Estados Unidos. Ir pra uma loja, trocar um game antigo que você tem por um novo e pegar um lançamento. Então, apenas 10% das vendas de Destiny, né? Que é um concorrente direto de Anthem, cara. É uma questão muito preocupante, especialmente pra BioWare que tá contando com os resultados de Anthem pra poder seguir em frente junto com a EA. E ainda mais preocupante que isso é que, de acordo com o analista, as estatísticas de Anthem mostram que ele vendeu aproximadamente metade apenas de Mass Effect Andromeda. Foi o último lançamento do estúdio da BioWare, né? Que também foi um fracasso. Também foi um fracasso tanto de crítica quanto de vendas. E mesmo assim, o Anthem conseguiu vender apenas metade em relação à semana de lançamento de Mass Effect Andromeda. Então, cara, Anthem tá rodeado de análises negativas, seja de críticos, seja de fãs. Tá cheio de polêmica, né? De EA tentando silenciar criadores de conteúdo da própria EA, que estavam falando mal do jogo, dentro da própria empresa. Agora a gente também tá vendo aí os primeiros números e, cara, 10% de vendas do Destiny. Metade de vendas do Mass Effect Andromeda. A situação tá ficando muito, muito crítica. E como a gente falou, é só a primeira semana, a gente não tem dados digitais. Mas, cara, ainda assim, mesmo se ele tiver vendido o dobro, o triplo de cópias digitalmente, ainda assim é muito pouco. A gente estaria falando aí de mais ou menos uns 40, 80 mil cópias vendidas a mais. Atualmente, de acordo com os dados, Anthem só vendeu 40 mil cópias no Reino Unido. Então, cara, é muito pouco para a média que a gente tem hoje em dia, né? E como eu falei, mesmo que fosse também dados digitais fosse o dobro, a gente tá falando o quê? De 120 mil cópias vendidas? Ainda é muito pouco, né, cara? Não chega nem a um milhão no Reino Unido, o que é muito preocupante, né, cara? Eles venderam 40 mil cópias nessa primeira semana, Destiny vendeu 175 mil cópias na primeira semana, então é um número muito maior. E, cara, o que mais preocupa disso tudo é que, quando você vai comprar um jogo lançamento, geralmente, as vendas, o boom de vendas é no começo. Sim. É ali a primeira semana, a segunda semana, até o final do primeiro mês. Só que, cara, se o jogo tá indo mal, as críticas estão indo mal, todo mundo tá falando mal do jogo, né, se tem polêmica, as vendas não vão aumentar, as pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar. Exatamente. Diferente do Resident Evil 2 Remake, que as pessoas esperaram sair o jogo, né, esperar as análises saírem, as pessoas começaram a falar bem do jogo, aí a galera começou a se empolgar e as vendas dispararam depois do lançamento. Sim. Então, esse é o problema de Anthem. Ele vendeu 40 mil na primeira semana e a tendência é não vender mais nas próximas. Esse é o problema, essa é a questão. Por causa da crítica, né, especialmente. Como tá todo mundo falando mal, é diferente do Resident Evil que foi aclamado pela crítica. E aumentou as vendas. E aumentou. É o contrário com Anthem, né, a galera tá tacando pau no jogo, né, cara? Sim, e também agora o Anthem vai ficar basicamente com as promessas que ele fez e a galera que acabou comprando em pré-venda. Só que agora eu te pergunto, quantas pré-vendas foram vendidas? Será que eles venderam 5 milhões de pré-vendas? Eu acho muito difícil. Porque assim, a gente entra naquela questão de novo. A EA falou que até final de março, em 6 semanas, ela queria vender 6 milhões de cópias de Anthem. E isso deve ser, tipo, o pagamento do jogo, né? Precisa vender 6 milhões pra pagar pelo menos o custo do jogo. Então, cara, é muita cópia. Vendeu 40 mil no Reino Unido. Digamos que vendeu, sei lá, 200 nos Estados Unidos na primeira semana. Mano, é muito pouco, velho. Tá muito difícil. Tá muito difícil chegar nesse valor, eu acho. A gente vai ter que esperar sair dados oficiais. A gente tá aqui especulando em relação ao resto do mundo, mídia digital, etc. Mas, cara, eu acho muito difícil ter vendido 5, 6 milhões em pré-venda. E eu acredito que as vendas não vão aumentar muito agora com o passar do tempo, nas próximas semanas. Isso que me preocupa. E aí, tem aquela questão, né? Já vou jogar aqui pra ti. Isso vai impactar a criação de conteúdo pro jogo? Porque ele é um jogo que precisa de continuidade. A gente fez análise, se você quiser ver, tá aqui no canal. A gente mostrou pra vocês que, na nossa experiência, o jogo tem pouco conteúdo. Parece que ele foi lançado incompleto. Então, a EA e a BioWare estão criando conteúdos pra lançar durante as semanas. Daqui duas semanas vai ter atualização, depois vai ter mais uma. E assim, eles vão colocando novidades pra manter a galera jogando. Porque é um jogo feito pra ser jogado como um serviço. E aí, eu te pergunto. Não batendo a meta de vendas. Não conseguindo lucro. Será que eles vão investir mais dinheiro pra criar mais conteúdo? Ou o jogo vai morrer? É bem difícil. Porque a gente não tá falando de uma Ubisoft, né? A Ubisoft fez pra mim um dos grandes milagres dos jogos modernos. Que é o Rainbow Six, né? Rainbow Six nasceu com o lançamento bugado, cagado. Servidores caindo. Galera quitou. Rainbow Six nasceu morto. Essa é a grande realidade. O game morreu muito rápido. Mas a Ubisoft apostou no game. Deu um amor pra comunidade. E foi lançando patch atrás de patch. Atualização atrás de atualização. Pra melhorar o jogo e deixar o jogo completaço. Hoje em dia, o Rainbow Six aí tá vendendo. Um dos top da Steam. Um dos top da Twitch. Cheio de campeonato. Então, ele é um marco que dá pra renascer. Dá pra um game renascer das cinzas. E voltar pro ápice. Mesmo após a semana de lançamento. Só que, como a gente falou. É a Ubisoft. É uma empresa que a gente vê que tenta manter os games em serviço deles com Rainbow Six, com For Honor, com Ghost Recon Wildlands. Eles tentam manter os jogos. A EA é o contrário. A EA, ela vê que o game não tá rendendo. Ela abandona tudo. Que é um exemplo muito perfeito. Mass Effect Andromeda. O game foi lançado, foi criticado. Tanto por jogadores quanto pela crítica. Não vendeu bem. Foi um, né? Foi um lixão pra EA, basicamente. E o que acontece? A Bioware já tinha planejado pelo menos duas DLCs pra Mass Effect Andromeda. Tanto é que no final do Mass Effect Andromeda, né? Já tinha referências pra próximas DLCs que iam ter de conteúdo do jogo. Deu algumas semanas. EA foi lá. Fechou o estúdio da Bioware, que era responsável pelo Mass Effect Andromeda. Fechou o estúdio. Parou toda a produção de qualquer Mass Effect. E o Mass Effect Andromeda ficou sem nenhuma DLC que eles já tinham prometido. Ou seja, a EA não pensa duas vezes pra ter a cara de pau de ir lá e cancelar conteúdos pós-lançamento. Se viu que o jogo não tá rendendo. E é exatamente o que tá acontecendo com o Anthem, né, cara? Claro, é só o Reino Unido. Claro, não tem mídia digital. Mas, cara, o Reino Unido é um grande mercado do mundo dos games. É um dos principais ainda. E o que eu falei, mesmo que as cópias digitais sejam o dobro ou o triplo dessas físicas que a gente tá vendo aí, ainda é muito pouco. Então, não vai bater desse jeito. Parece que não vai bater a média, né, a meta da EA, dos 6 milhões até março. E, cara, se não bater e eles começarem a perder dinheiro, que é o que tá apontando, né, se a EA começar a perder dinheiro, eu acho que vai rolar o que aconteceu com o Andromeda, cara. Eles vão, sabe, cancelar os projetos do Anthem, não vai ter DLC no futuro, não vão ficar trabalhando pra manter o jogo por 10 anos, que nem eles prometeram. E a EA vai arregar e vai cancelar tudo, sabe? Porque eu acho que isso aqui não é uma coisa que tá na mão da Bioware. A Bioware pode prometer que quer fazer um serviço por 10 anos, mas no final quem tem a tacada mesmo, quem manda, é a EA. E, como a gente já sabe pelo histórico da EA, a EA não curte muito fazer isso, né? Então é mais provável que a EA simplesmente cancele os conteúdos, cancele as DLCs, coloque tudo numa geladeira e tente fazer alguma coisa com a Bioware mais lucrativa, tipo, sei lá, lançar um novo Dragon Age, sei lá... Já tão fazendo, não tão? Sim, sim. Eles não dividiram os estúdios? Fizeram um novo estúdio, talvez? Sim, mas, sabe, literalmente mandar todo mundo que tá trabalhando no Anthem pra lá e, sabe, abandonar o Anthem por total. Esse é o grande problema, esse é o grande medo que eu acho que vai rolar, entendeu, cara? E, cara, é essa a questão, né? Tem que ver se eles vão ter paciência de tentar fazer dinheiro com um jogo que teve crítica pesada no começo. E isso que a gente tem que ver, se eles vão tentar seguir o mesmo caminho que a Ubisoft fez com o Rainbow Six. Eu acho que você falou muito bem. A Ubisoft foi lá e apostou no jogo e conseguiu. Será que a EA vai apostar também no Anthem? Isso a gente só vai saber daqui a um ano, dois anos, pra saber se o jogo vai ter conteúdo, se ele vai melhorar ou não, se as vendas vão influenciar nisso tudo, né? É, e é o que você falou, né, cara? Esse jogo precisa de conteúdo, sabe? Esse game tem uma grande plataforma, tem uma ótima gameplay, mas ele tá vazio. Ele precisa de conteúdo novo, ele precisa de atualizações urgentemente, entendeu? E sem esse suporte o game vai morrer, porque mesmo que você seja um fanato, você compre e zere o game e rushe tudo o que tem que fazer, depois de uma ou duas semanas você já tem tudo o que você precisa no jogo, você não tem mais nada pra coletar. Então, até os fãs mais árduos vão ficar sem o que fazer, vão ficar sem o que defender. E aí vai ser complicado, entendeu? Então tá tudo na mão da EA, e como a gente já sabe, né, pelo histórico da EA, e aí tá cagando pra isso aí, não pensa duas vezes em a gente fechar um estúdio. Se fecharam a Maxis, que era responsável por The Sims e SimCity, que é simplesmente a franquia que mais rendeu dinheiro na história de qualquer companhia, e eles fizeram isso, imagina pra BioWare, né, cara? Acho que eles não pensariam duas vezes antes de tomar decisão, ainda mais com Anthem, que é uma IP nova, né? Mas agora a gente fica aí aguardando por novidades e mais estatísticas de Anthem. A gente só sabe que, por enquanto, tá bem preocupante, e tá tudo indo de mal a pior em relação a Anthem e pra BioWare. Mas enfim, galera, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas novidades. Deixe a sua opinião aí nos comentários, quero saber o que vocês acham que vai rolar no futuro com Anthem sobre as suas vendas. Não se esqueça também de checar a nossa análise, né, o nosso veredito de Anthem, só checar o quadro O Veredito aqui na Central. E também se inscreva e clique no sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lionel White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!